Bebo, sim! Fui comprar algo pra beber Por causa da minha idade não quiseram me vender Mas hipocrisia desse estado Espalhou além com todos os pecados E o alto não querem me vender Dizem que eu sou nosso, eu não paro, eu vou morrer Desde o time de quarenta anos Começando os donos e ainda estou tomando Não me venderam porque eu sou de menor Mas caminhas eu já comprei coisa pior E eu bebo sim e não estou ligado Vou dar certo, meu pé está inchado E eu bebo sim e não estou ligado Vou dar certo, meu curto está me olhando E eu bebo sim e não estou ligado Vou dar certo, meu pé está inchado E eu bebo sim e não estou ligado Vou dar certo, meu curto está me olhando E é minha saúde que está em jogo Se hoje eu paro, amanhã eu volto de novo E se perguntar onde está minha vergonha Eu vendi com outra maconha Eu era um adolescente, agora eu sou o bêbado carente Olha agora o meu estado, não aguento nem Fuma um cigarro, dor de cabeça, dia e tontura A vida foi essa cachaça pura Eu não sei o que está acontecendo Eu acho que eu estou quase morrendo A luz parece que está se apagando E o funeral está chegando E eu bebo sim e não estou ligado Vou dar certo, meu peito está inchado E eu bebo sim e não estou ligado Vou dar certo, meu curto está me olhando E eu bebo sim e não estou ligado Vou dar certo, meu peito está inchado E eu vejo sim, e nós tô ligando, boda-se, meu funerário tá chegando E eu vejo sim, e nós tô ligando, boda-se E eu deixei a minha virtude, quando eu descobri a minha atitude Não conta só falar, queremos mesmo é protestar Eu não vou ficar preparado, vou protestar contra esse Estado Diga não ao preconceito, todos nós temos um defeito O corpo de atitude não faz mal à saúde Queremos agir, para o sistema destruir 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 Não seja o meu resto, vou continuar contra o processo Eu posso estar caído, para o braço E ser armido, para lutar contra esse sistema E esse é meu dilema Queremos agir, para o sistema destruir Queremos agir, para o sistema destruir Queremos agir, para o sistema destruir Para, saio de manhã, busca de um futuro E esse bico sujo já tá acima do muro Acha que eu não sei quem sai na baranda Sou filha da puta, ainda pode sua garganta Maldito bico sujo, não tenho uma vergonha Cuida da sua vida, mas eu tô madronha Quando ele te vê, ele te cumprimenta Mas todo vai embora, ele não aguenta Vai atrás de outro, vai contar a história Olha aquele vento, aqui eu virei o boy Maldito bico sujo, não tenho o que fazer Entra pra sua bala, vai fazer crochê Maldito bico sujo, que me deixa nervoso Um dia eu te pego, quebra o todo do seu gosto Maldito bico sujo, não tenho o que fazer Entra pra sua bala, vai fazer crochê Maldito bico sujo, que me deixa nervoso Um dia eu te pego, quebra o todo do seu gosto É, essa é o Caquinha de você, tá ouvindo Não遲 dance a você, quem eu tá te sentindo Agora vamos ver como você se sente Eu vou cantar de um jeito que entra na sua mente Também erho em mundo, porque você faz isso O pior de tudo que já virou ouvido Eu tenho sincero, isso é uma aventura Rola da minha vida, mas já perdeu uma apura Oi, diz o meu costume Chega pra facar, vai embora tem bocheira Meu junto, quem deixa nervoso Um dia eu te pego, cabra mão do meu soco Meu Worlds, queria pra facar, vai embora tem bocheira Meu junto, um dia eu te pego, cabra mão do meu soco Aí também tem o Estadão Por quê, tá vendo? Cada uma de arte perverteira Mas quando fica o medo de mim, eu vou te ver Quando o filho dele é caída um minutinho Tô filha da puta, seu filho do Brasil Então cuida da sua vida, me deixa em paz Me conta no seu filho de rosa, me faz Eu amo muito droga, mas eu tô jogado Quando ele me veja, me acha um loucato Música Maldito de costum, não tenho o que bater E da tua casa, vai embora depois de ele O tujo, que me deixa nervoso De hoje, pego, quero todo do seu papo Maldito de costum, não tenho o que bater E da tua casa, vai embora depois de ele De novo, que me deixa nervoso O dia, eu te pego, quero todo do seu papo Música Música Amém. 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 É uma história de uma garota. Que se rodilha o mundo. Da ponte de função. E nós somos quando colocar atrás. E se deu. Porque essa muda pega os corpos. Chega a cabeça e se lhe em frente. Mas essa muda é igual. Acontece na vida. Um gato que nasceu. De família decente. Menina bonitinha. Foi muito inocente. Não conhecia nada. Do mundo de maldade. Pouco já sabia o que é realidade. Foi quando conheceu aquele garoto. Que parecia bom. Mas era um oposto. Ficou apaixonada. De repente. Vivia com o pé dele. Pouco está aparente. Foi quando ficou grata. E não soube o que fazer. Seu pai nem sua mãe. Não quiseram nem saber. Eu não imaginava que o final está por vir. O cenário relacionamento. Já chegou ao fim. Agora está triste. Acabar de graça. Vai ter que se virar. Pra poder se sustentar. Quando surgiu uma proposta. Sem ter o que comer. Logo deu sua resposta. Acertou lhe de seu corpo. Em troca de dinheiro. Agora sua casa. É dentro do pulseiro. Durdistando um atitude. Dizendo um atitude. Alguém não é o que comer. Se for aquele marco. Ao puder. Dizendo um atitude. Não aguenta mais aquela vida miserável Apesar de tudo era muito amigável E ela sabia que nada era certo Sonhava em ser alguém Sonhava com sucesso Mas seus espíritos a dovidava Noites após noites sua morte se aproximava Sem coisa de vontade nesse mundo de ilusão Se desesperava ao trabalhar na escuridão Seu filho enofeceu sem nenhuma educação E por último mundo de prostituição Ao chegar o ponto de mal aguentar mais Decidiu tomar o jeito De voltar atrás Mas já era tarde Seu filho estava próximo Seu filho viverá Sem mãe e com remoto Ela está perdida ao caminho da morte Sua esperança e uma estrada sem solas Não aguenta mais Não aguenta mais violência Drogas, álcool e violência Todas atitudes trazem consequência Drogas, álcool e violência Todas atitudes trazem consequência Drogas, álcool e violência Drogas, álcool e violência Drogas, álcool e violência Drogas, álcool e violência Foi um dia engraçado No causa de um baseado Nós bebemos muita pinta Mas a maconha deu a vida Deu a vida, deu a vida A maconha deu a vida Deu a vida, deu a vida E a maconha deu a vida Deu a vida, deu a vida A maconha deu a vida Deu a vida, deu a vida A maconha deu a vida Ele ficou engraçado Com o sonho estraquinado Vermelho de giratado No causa de um baseado Engraçado, engraçado Com os olhos traguidados Engraçado, engraçado No causa de um baseado Engraçado, engraçado Com os olhos traguidados Engraçado, engraçado No causa de um baseado Em unidade estraiada Ele deu a vida, deu a vida Chegou em casa carregado Louco, forte e estragado Carregado, carregado Louco, forte e estragado Carregado, carregado Por causa de um vacinado Carregado, carregado Tô com fogo e extratado Carregado, carregado E o salto é de um vacinado Por causa dessa maconha Ele passou na vergonha Hoje em dia ele não fuma Mas a briga ele planta E agora ele me conta Que não tem nenhuma força Corre em dia, engraçado E sempre será legado Engraçado, engraçado E sempre será legado Engraçado, engraçado Por causa de um vacinado Engraçado, engraçado E sempre será legado Engraçado, engraçado Por causa de um vacinado Todos aqueles que botam de chapá Vem qualquer vida E já quer pegar Não importa se é gordinha Ou se é matela E você bebe muito Nem chega na ideia E no outro dia Não se lembra de nada Porra o que eu fiz Na noite passada Na minha cabeça Peguei um mau modelo Mas condorei direito Era um pesadelo E eu fiquei loucão E não sei como Mas eu acabei Pegando meu telefone E eu fiquei loucão E não sei como Mas eu acabei Pegando meu telefone E eu fiquei louco, não sei como, mas eu acabei pegando o meu rosto Não importa se ela é feia ou se faz meu gosto Existe mulher feia, você quem bebe pouco Todo ser humano que não erra, pode me atirar a primeira pedra Se a vida é assim, não se discute, porque quem bebe a vida curte Quem é bucacia e criatou, levou uma vida feia e outro dia não lembra Eu fiquei louco, não sei como, mas eu acabei pegando o meu rosto Eu fiquei louco, não sei como, mas eu acabei pegando o meu rosto E eu fiquei louco, não sei como, mas eu acabei pegando o meu rosto E eu fiquei louco, não sei como, mas eu acabei pegando o meu rosto E eu fiquei louco, não sei como, mas eu acabei pegando o meu rosto E eu fiquei louco, não sei como, mas eu acabei pegando o meu rosto E eu fiquei louco, não sei como, mas eu acabei pegando o meu rosto E eu fiquei louco, não sei como, mas eu acabei pegando o meu rosto E eu fiquei louco, não sei como, mas eu acabei pegando o meu rosto Então sabe o que eu quero? E você todaDIA quebriro o fogo do inferno O pedacinho dos malditos tem que morrer O pedacinho dos malditos tem que ser feito O pedacinho dos malditos tem que apoiar O pedacinho dos malditos eu vou te assassinar Te assassinar De assassina Minha namorada Ela é bem certinha E ela não bebe Nenhuma latinha Em copa-cola Ela é viciada Se beber um rio Ela é frio da batata Eu já sou o oposto Já perdi até o fundo de poço Se beber em vindo Eu estou caído Se beber deitado é pro Eu estou pecado Por isso ela quer me mudar Quer me mudar Porque para de beber Eu não quero dar E ontem eu perdi E ela não gostou Pelo que eu estou Já quero se desapegar Eu fico solteiro em volta Se desapegar Eu fico solteiro em volta Já quero se desapegar Eu fico solteiro em volta Já quero se desapegar Eu fico solteiro em volta Minha namorada Ela é bem certinha E ela não bebe Nenhuma latinha Em copa-cola Ela é viciada Se beber um rio Ela fica lagada Eu já sou o oposto Já perdi até algo de poço Se me veem vindo Eu estou caindo Se me veem deitado É porque eu estou pisado Por isso ela quer me mudar Quer que eu pare de beber De fumar Confessa uma coisa Que seja mais prático Porque para de beber Não é fácil Eu sei eu perdi E ela não gostou Mas eu não queria Eu nunca vou Eu fico solteiro em volta Eu fico solteiro em volta Já que a vida pega Já que a vida pega Já que eu fico solteiro em volta Pega Já que a vida pega Já que eu fico solteiro em volta Pega Já que a vida pega Já que eu fico solteiro em volta O que você não sabe é que eu sei sua maldade Acha que me engana com sua falsidade O que você não sabe é que eu sei toda a verdade Bota na minha mão, me chama de parceiro Tanto com o dinheiro, me esclare o dia inteiro Já disse um cara, uma coisa é fato Na vida é mais que nós, no resto eu te macho Pessoas, sua mente é só, na nossa, só ignorância Eu quero é de social Da nossa ignorância, é só o que eles têm Enganar os parceiros querendo se dar bem Da nossa ignorância, é só um ponto forte Se não pensar, a tensão é de julho até sua morte Da nossa ignorância, é só o que eles têm Enganar os parceiros querendo se dar bem Da nossa ignorância, é só um ponto forte Se não pensar, a tensão é de julho até sua morte Por causa de dinheiro, de droga ou de bebida Eles até contam a história da sua vida E eu agradeço a Deus por não ser assim Se não pensar, a tensão é de julho até sua morte Mas essa coisa eu sou de muito diferente Vou mostrar pra eles que eu sou diferente Apesar de tudo, vou ter uma falsidade Porque agora eu sei quem é amigo de verdade E eu quero que essas pessoas mudem suas cabeças Pra quem sabe um dia, na vida, eles têm Pra não seguir em coração, é só o que eles têm Enganar os parceiros querendo se dar bem Pra não seguir em coração, é só um ponto forte E não pensar, a tensão é de julho até sua morte E na nossa ignorância, é só o que eles têm Enganar os parceiros querendo se dar bem Já na nossa ignorância, é só um ponto forte E não pensar, a tensão é de julho até sua morte FUAK THEM! E estamos à procura de uma solução E estamos à procura de uma mudança E estamos à procura desse mundo de ilusão Será que nesse mundo ainda há uma esperança? Dizem que esse mundo, ele tem um jeito Mas como viveremos em todos os preconceitos? Preste atenção e faça diferente O mundo nunca vai para frente Crianças de 10 anos acham que é bonito Cheira a fuma, maconha e ainda uma de bandido Eu gosto de ser uma coisa, eu vou falar Melhor em sua vida, para não se matar Dizem que os políticos têm a solução Prometem fazer tudo nessa eleição Não estamos mais em uma ditadura Não vejo essa de voto para uma ditadura Veja você mesmo, o mundo como está Políticos corruptos só pensam em roubar Enquanto as crianças não querem pra escola Não querem jogar cola, só querem encher a cola Veja você mesmo, o mundo como está Políticos corruptos só pensam em roubar Enquanto as crianças não querem pra escola Não querem jogar cola, só querem encher a cola Hoje em dia o pobre não é ninguém Porque pra maioria você vale o que tem Que negócio feio, isso está errado Se você é pobre, você é exibado Nascimento de anos não podemos esquecer Cuidado com seu filho, que não vai morrer Eles querem pegar, seu filho e matar Matar todos os seus órgãos, mas antes de desculpar Veja você mesmo, o mundo como está Políticos corruptos só pensam em roubar Enquanto as crianças não querem pra escola Não querem jogar cola, só querem encher a cola Veja você mesmo, o mundo como está Políticos corruptos só pensam em roubar Enquanto as crianças não querem pra escola Só querem jogar cola, só querem encher a cola Chega de racismo, chega de falsidade Chega de hipocrisia, eu quero sinceridade Chega de políticos e de corrupção Queremos igualdade dentro da sociedade Chega de racismo, chega de falsidade Chega de polícia, eu quero sinceridade Chega de políticos e de corrupção Queremos igualdade dentro da sociedade Chega de racismo, chega de falsidade Chega de polícia, eu quero sinceridade Chega de políticos e de corrupção Queremos ir ao lado de Jesus, Deus te abençoe Seja o mundo como está, agora eu vou perguntar Gente sem teto, como animais, eu não confio no governo jamais Quando vê um grito e uma santidade, é tratado como majestade Olha a saúde como está, quer pra morrer e você tem que explorar Quando consegue ser atendido, pede com dedo e não ouvido E a educação não pode faltar, essa cruz encanta o que te ensolar E a violência jáませんou, cadê aquele mundo de batermão? E o governo somos animais, o que acontece com a gente tanto faz E o governo somos animais, o que acontece com a gente tanto faz E o governo somos animais, o que acontece com a gente tanto faz Só liga pros seus carros importados, veja como está escutado Esse é meu jeito de pensar, esse governo temos que derrubar Sei que isso é impossível, mas aqui o meu protesto é escrito Pro governo somos animais, o que acontece, a gente não faz No governo somos animais, o que acontece, a gente tanto faz O que acontece com a gente tanto faz